Aonde tem cantoria, tem meta e oração, tem a viola afinada do cantador campeão, tem martelo agalopado, tem cestila e tem quadrão. Tem rap e tem canção, aonde tem cantoria, tem os poetas que cantam, tem o povo e que aprecia, tem cestilha e tem o mote, tem corqueiro da Bahia. Aonde tem cantoria, eu vejo o povo na frente, tem a viola afinada, saltando o som estridente, e o povo batendo palmas pra cantoria da gente. Tem doçura, no repente que a gente bota doçura, quem gosta jamais não deixa cair a subestrutura, quem é cultural apoia sempre a nossa cultura. Aonde existe cultura, tem paz, carinho e amor, tem a viola bem feita, da marca de trovador, e o repentista que canta para mostrar seu valor. Aonde tem cantador, tem cultura brasileira. Que seja no festival ou cantorinha de feira, tem o padrão perguntado, desafio e remeneia. Bem pertinho da ladeira, perto do altar da santa, Vou forçar minha memória, abrir a minha garganta, Pra o povo da festa ouvir o que é que a gente canta. Tem no cantoria santa, tem estofe que eu destaco, Sempre aparece um vento, um catinho de sovaco, Mauate falando perto pra poder encher no saco. Em cantiga tem barraco, tem pingum subiritando, Tem a plateia de frente, sentada nos escutando, Batendo palma pra gente, se nós tiver agradando. Tem a viola tocando, acompanhando, repene, Tem a plateia que fica na nossa frente, A baldine nos pagando, planta duplancada, Quando é show de repente a gente chega pro show, E eu quero é rimar direito nesse local que eu estou, Pra o povo da festa ver o repentista e que somou. Como o colega falou, é essa a realidade, Que a ordem tem cantoria, tem repente de verdade, Só não tem música sem letra e que não tem qualidade. Aqui é pura verdade, quem é a verdade pura? Aonde tem cantoria, tem nosso show de cultura, Temos que passar pro povo a nossa literatura. O muleta tem cultura e o nome de improvisar, E é o único artista que vai se apresentar, O meu palco sem saber o que é que vai cantar. Cadê os aplausos? Mais, mais, mais aplausos pra Alvacita Vares e Kleber Moraes. Vou convidar Alvacita, que ele diz que tem valor, E que é grande cantador pra mim enfrentar aqui. Quem dez vezes cinco tem, e com mais dez vezes tem cem, E com quem tem cem já se agrada. Gastando setenta e dois, com vinte e oito depois, Quem tinha cem não tem nada. Ou soma do festival, ou perde seu ideal, Se fizer a conta errada. Você hoje vai se dar mal, que você não me derrota, Vamos deixar de lorota na festa do festival. Quem dez vezes cinco tem, e com mais dez vezes faz cem, E quem tem cem já se agrada. Gastando setenta e dois, com vinte e oito depois, Quem tinha cem não tem nada. Se vinha com desaforo, hoje eu apago o seu couro, Se fizer a soma errada. Não lhe digo um desaforo, com a cantorinha pequena, Acho que nem vale a pena hoje tirar o seu couro. Quem dez vezes cinco tem, e com mais dez vezes tem cem, E quem tem cem já se agrada. Gastando setenta e dois, com vinte e oito depois, Quem tinha cem não tem nada. Ou soma direito aqui, ou eu lasco o alvo assim, Se fizer a conta errada. Eu vou explicar aqui, pra toda sociedade, Que aqui na minha cidade, repetista é o vacio. Quem dez vezes cinco tem, e com mais dez vezes faz cem, E quem tem cem já se agrada. Gastando setenta e dois, com vinte e oito depois, Quem tinha cem não tem nada. Ou você canta sumando, ou eu limado, Cantando se fizer a soma errada. Já está se aperreando, o pobre do meu colega, Não sustenta, pega, pega, e ainda vem me sudando. Minta vem que me zumbando, Minta vem com rapapés, É três com doze, é onze com dez, é nove com oito, é sete com seis, É cinco com quatro, mais um, mais dois e mais três. É como a cantoria feia, e só merece, Leva a pena o cantador de vocês. Ele oi-se a perreia, e que sua mente não cria, E essa sua cantoria, nós escuta, mas é feia. Só merece, leva a pena e uns trezentos com tapés. No treze, no doze, no onze, no dez, no nove, no oito, no sete, no seis, No cinco, no quatro, mais um, mais dois e mais três. Só merece, leva a tapa, e dessa piso, não escapa o cantador de vocês. É nessa segunda etapa, em que já pisa e continua, Seja no campo ou na rua, tu não há nenhuma garapa. Você hoje não escapa, e que não vale dois mais dez. É três com doze, é onze com dez, é nove com oito, é sete com seis, É cinco com quatro, mais um, mais dois e mais três. Só fica de trás do muro, e o cantador sem futuro, o cantador de vocês. Ele é um sem futuro, que é cheio de safadeza, Pode usar pra bezer, fique pra ver, eu te seguro. Lhe boto no pé do muro, só pra saber quem tu és. É treze com doze, é onze com dez, é nove com oito, é sete com seis, É cinco, quatro, mais um, mais dois e mais três. Não vale um grão de milho, que quando eu canto eu amilho, o cantador de vocês. Ele pensa em que tem brilho, mas porém brilho não tem, E ele é José Miguel, e por isso é que eu lhe amilho. É fraco o seu estripilho, e pequeno o seu português. Dezessete, dezesseis, e tem o quinze, e o catorze, Lembre do treze, e do doze, e ainda o onze, e o dez. Nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, e três, dois, um, e voltando é um, dois, três. Depois do quatro é o cinco, e depois do cinco é o seis. Dezessete, oito, nove, dez, lembre o onze, lembre o doze, e o treze, e o catorze, e o quinze, e o dezesseis. Dezessete eu faço a festa, e que nem pra amanhã não presta o cantador de vocês. É fraca a sua seresta, em você ninguém confia, que essa sua cantoria nós escuta, mas não presta. Você hoje só me detesta, porque você não tem vez. Dezessete, dezesseis, tem o quinze, e o catorze, lembre do treze, e do doze, e ainda o onze, e o dez. Nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, voltando é um, dois, três. Depois do quatro é o cinco, depois do cinco é o seis. Sete, oito, o nove, dez, lembre do onze, e o doze, e tem o treze, e o catorze, e o quinze, e o dezesseis. Dezessete chega ao fim, a praga pra cantar ruim, o cantador de vocês. Aplausos, mais, mais aplausos pra Alvacita Vares e Kleber Moraes.